Vem, vem, vem. Galerinha, sejam bem-vindos. Curta nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Amanda, carro que levou Amanda da porta da casa da irmã é apreendido. Garota desaparece um mês após término de relacionamento com traficante. Mãe de quatro filhos. Amanda desapareceu de forma misteriosa há vários dias. Antes de sumir, ela recebeu uma mensagem intrigante. A madrasta e toda a família estão preocupadas em busca de mais pistas. A polícia trabalha com a hipótese de ela ter sido empurrada de penhasco. E de forma gradativa estão em busca de pistas que levem a polícia. Encontra corpo de mãe dos quatro filhos desaparecida de forma misteriosa e triste. Também tem a linha de investigação que leva a crer que a garota foi vítima do Tribunal do Trafico. O relacionamento marcado por brigas por ciúme e até ameaças de morte com uma faca fizeram a jovem colocar um ponto final na relação com o traficante. De acordo com a família dela, o casal chegou a morar junto. Amanda desapareceu três após anunciar que estava com o novo namorado. Inspetor afirma que polícia trabalha com a possibilidade de Amanda estar morta. A polícia tem feito buscas atrás do paradeiro de Amanda. A jovem de 26 anos e mãe de quatro filhos que desapareceu há oito dias. Em entrevista, Inspetor Lourenço conta detalhes sobre o trabalho da polícia. Comente, compartilhe a postagem e inscreva-se no canal Notícias de Agora para receber mais artigos. Obrigado. 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 Obrigado.